O Brasil tá fantástico. Fantástico. Oferecimento Antártica. Este tetra merece uma Antártica. Paixão nacional. Fé era ferida. Hoje é a apresentação do último capítulo. Rubra. Minha rubra, minha rosa. Demóstenes e Rubra Rosa. A reconciliação dos eternos amantes. O casamento de Flamel e Linda Inês. E o sucesso da nova Dubiacanga, onde todo mundo se dá bem. Fé era ferida. Reapresentação do último capítulo. Hoje, depois do Fantástico. E amanhã, estreia, Pátria Minha, a nova novela das oito. Povo e você, tudo a ver. Aplausos. 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 Mais uma vez, o Brasil vive a incrível emoção de estar no Brasil. Uma Copa. Credicard Mastercard. O cartão oficial da Copa do Mundo, vai junto com a torcida brasileira. Vamos lá, Brasil. Na Copa 94, o mundo quer você. Logo que você acaba de escovar os dentes, as bactérias já começam a agir outra vez. E até escovar de novo, esse já está desprotegido. Chegou o colinusação total. O gel dental, que tem uma fórmula tão completa, que ajuda a prevenir as cáries, a placa, o tártaro, a gendivite e problemas de ácido. Tudo num produto só. E que mantém você protegido entre as escovações. Novo colinusação total. Nenhum outro protege mais. Quem bate? É o frio. Não adianta bater. Eu não deixo você entrar. As casas perlambucanas. É que vão aquecer o meu lar. Vou comprar planelas, lance cobertores. Eu vou comprar nas casas perlambucanas. E não vou sentir o inverno passar. Como você pode ver, faz tempo que a sua vida faz a nossa vida. Pernambucanas. Pai, quer fazer uma canja igual a da mamãe? Claro. Peraí que eu vou pegar a galinha. Galinha? Pai, que tem galinha mesmo? É. Chegou o canjão-magem. Mais substância, mais sabor. Canjão-magem? Eu também quero. Canjão-magem. É mais galinha, é mais canja. Pensa bem, quanto tempo você esperou pra comprar com uma moeda forte, produtos de qualidade por preços realmente justos. Muito tempo, não é? Então não precisa esperar mais. Com seus reais na Brasmarco, você vai comprar muito mais por muito menos. Confira essas ofertas. 600 CCR por 106 reais e 2 centavos. Calói Cruzeiro Ventura por 137 reais e 90 centavos. Fogão Dark Gol Super por 104 reais. Agora você já sabe, real, forte, é na Brasmarco. Aproveite. No tempo do Cruzeiro, para trocar o seu botijão de gás, você precisava de todo esse dinheiro. Agora com o real, só precisa disto. E ainda tem troco. Valorize a sua moeda. É real. Tela Quente apresenta uma linda mulher. Julia Roberts, Richard Kier. Eles só queriam uma noite de prazer. O que é que você faz? Tudo. Mas não contavam que podiam se apaixonar. Fique esta noite comigo. Não porque eu estou pagando, mas porque você quer. Uma linda mulher. Uma linda história de amor. Filme inédito. Amanhã, em Tela Quente. Depois da estreia de Pátria Minha. Oferecimento All Day. Chegou o seu dia de ser mais feliz. 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 Obrigado.